É, vamos lá então, aqui pro, pra minha, vem comigo rapaz, aí, ô Rosana, tudo bem minha querida? Bom dia, bem-vinda ao TVC. Bom dia, bom dia ao nosso telespectador da TVC, tudo bem aí com vocês? Rosana, é o seguinte, a gente que falou aqui, se não me engano há duas semanas mais ou menos, né, sobre a paralisação em alguns frigoríficos. E essa situação, se prolonga por quanto tempo, já retornou, tá retornando, teve reflexo já sentido aí no bolso do consumidor, como que ficou? Então, Rudi, os frigoríficos já voltaram a bater aqui em Mato Grosso do Sul, com a escala reduzida aí em torno de 30%. Mesmo assim, o mercado volta a uma certa normalidade, mas os preços, Rudi, como a gente já esperava, não chegaram até o bolso do consumidor. A gente sabe que o arroba do boi, ela teve uma queda em torno de uns 2% aí na última semana, cotado um pouquinho abaixo dos 300 reais, mas os negócios estão bem fracos ainda, porque tem pouca oferta de animal pronto para bater. Segundo informações do Ministério da Agricultura, a expectativa é que as exportações para a China, elas possam ser retomadas a partir da próxima semana, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, as informações que a gente tem é que alguns frigoríficos estão com férias coletivas, Rudi, Nioac e Guatemi e Anastácio estão em férias coletivas. Já o de Cochin está paralisado, já faz um tempo e não retomou ainda, isso aí gera uma grande preocupação na região lá, porque na cidade o frigorífico era um grande empregador. Com relação à China, com as novas negociações e essa retomada de operações, os chineses devem analisar essa semana a documentação enviada por causa daquela história dos casos atípicos de vaca louca que a gente falou e eles suspenderam as exportações no dia 4, com a previsão depois de 10 dias serem retomadas. Hoje terminaria esse prazo, Rudi, mas eles ainda estão avaliando e a expectativa do Ministério da Agricultura é que na próxima semana as exportações já voltem aí à sua normalidade. Agora, Rosana, só para a gente deixar então bem claro para quem está em casa, acompanhando aqui o TVC, a dona Maria, o seu João, a dona Inês, o seu José, enfim, eu também estou extremamente curioso, a gente sempre fala do resultado final e que essa mudança no preço muitas vezes para o consumidor final, ela demora para chegar. Como que fica isso então a curto e médio prazo? Porque o pessoal, vou te contar, eu ando nas ruas aqui, converso com a população, o povo não está comendo carne mais, pelo menos carne bovina deixou de lado. Não, não houve queda, Rudi, não houve queda. Eles dizem, os intermediários, o pessoal que trabalha com açougue, com a cadeia tacadíssima, eles falam que os preços estão estáveis em relação à semana passada, por exemplo. Mas não há uma previsão de queda de preços expressivo. A gente sabe que a inflação, ela tem vindo aí galopante. Ontem saiu um dado aí da inflação de preços ao consumidor, IPCA amplo, que a estimativa é que fica em 8% nesse ano, Rudi, já é bastante. A gente sabe que saiu IPCA aqui em Campo Grande, já deu 6,4% nesse ano. Então, as estimativas não são muito favoráveis, não. A gente vai ter que como fazer, né? A gente sempre se adapta e faz aquela troca esperta, né, Rudi. Trocar a carne pelo ovo, pelo frango quando achar, em promoção. E mesmo o suíno, né? Que às vezes tem um preço um pouco mais em conta. Não é o caso. Nesse período, as exportações de aves e de suínos, elas estão bastante intensas ainda. A China é um grande exportador, então ela continuou comprando suíno e a ave, ela continua comprando. Pois é, né? Então, o jeito é segurar as pontas, apertar o cinto, né? E não vai dar para refinar o paladar, né? Vai ter que continuar comendo carne barata. É o que der, né? É o que der. Então, falando em contas, eu queria falar com você um pouquinho. Hoje de manhã foi aprovada aquela isenção na tarifa de luz também, em bandeira de escassez hídrica, viu, Rudi? A Assembleia recebeu o governador hoje de manhã lá e eles fizeram aprovação e devem encaminhar aí para a Energiza o projeto que isenta em até 3% o ICMS, né, cobrado em cima das contas de energia. Essa é uma notícia bastante positiva. A gente espera aí, porque essa bandeira de escassez hídrica, ela representa um acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 quilowatts consumidos aí na sua conta. Então, agora, com essa medida do governo, é uma coisa inédita do Mato Grosso do Sul, deve cair aí um pouquinho, pelo menos até 3% no final das contas. Pois é. Tudo, olha, com o jeito da situação, viu, Rosana? Qualquer pequena economia que a gente consiga já é um grande avanço, né? Já é bastante importante, né, Rudi? Tu de onde pingar, a gente está achando bom. Rosana, minha querida, um forte abraço para você, viu? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.